E a ASP, produtos infantis, aqui eles são importadores. E aqui você encontra tudo pro bebê, acessórios, carrinho, andador, chocalho, mamadeira, bico, móvel e tudo. Facilita em até quantas vezes? Em até 5 vezes. Aceita cartão de crédito? Vista, Soria América. A vista, quanto por cento? 5% 5% de desconto. Vou te passar preço de um carrinho aqui, olha, eu até já virei aqui. Ele tem teto solar, ele deita, senta, dá graco, 3 parcelas de R$ 59,90. Esse aqui, além de deitar e sentar, ele olha, ele é balancinho também. 3 parcelas de R$ 59,90. E pelo mesmo preço, você pode levar este outro aqui também, com teto solar, deita, senta. Esse vira Moisés? Não, aquele... Só o do meio que vira Moisés, né? Esse aqui não vira, 3 parcelas de R$ 59,90. Agora, a gente vai mostrar um outro aqui da Graco, que esse é de passeio. 3 parcelas de R$ 52,00. E você que teve o privilégio de já ter 2 de uma vez, olha para os gêmeos aqui, 3 parcelas de R$ 52,00. E aqui um outro de passeio também, 3 de R$ 52,00. Mesmo preço da Graco, com teto solar aqui para você. Fora isso, você vai encontrar muita variedade e preço bom. Aqui na babá eletrônica também. Olha, essa babá eletrônica, ela tem uma bateria que ela é recarregável. E esse você vai fazer quanto? 3 de R$ 22,00. 3 parcelas de R$ 22,00. Aqui você encontra termômetro, encontra o talher para o bebê, encontra a mamadeira, encontra os bicos, tá? Tem brinquedinho para ele colocar no bercinho também. Tem andador, tem velotron. E aqui, olha, qualquer peça que você está vendo, R$ 6,90. Esse aqui é o Móbile Musical. Você coloca no berço do bebê, para a papinha que você tem, a máquina registradora para ele brincar. R$ 6,99, né? R$ 6,99, qualquer uma dessas peças. E aqui, o kit da Marvel, você paga R$ 9,90. Então, tem kit que tem mordedor, que tem chocalho, que tem mamadeira, tem outros que tem talherzinho. Quer dizer, você vem e escolhe, tá? R$ 9,90 o kit. A promoção deles até sábado, de segunda a sexta, das 9h30 às 19h30. Sábado, das 9h30 às 18h. Fala o endereço para a gente. Avenida Greda, pode 1120. Aqui na Vila Maria, o telefone deles é 6955-4836. Vem, aproveite e vem aqui equipar o seu bebê na ASP Produtos Infantivos.